Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir O que é isso? Michael Douglas! O que é isso? Michael Douglas!